Hoje, como anunciamos desde ontem na programação da TV, recebemos aqui no estúdio da TV Minas Brasil, pela primeira vez ao vivo, o vereador Paulinho. Boa tarde, Paulinho. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Cidade comigo. Boa tarde, Eucária. Boa tarde, ouvintes. Eu que tenho que agradecer pelo convite, Eucária. Obrigado. Pois é, a gente já vai começar de conversa porque tem muita coisa boa e muita informação importante para você passar, né, Paulinho? Claro que sim. Vamos ver, né, Eucária? Paulinho Transporte é hoje, gente, presidente da CPI da Saúde, relator da cassação, corregedor-geral da Câmara e presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Casa. Paulinho, como administrar todas essas funções? Cara, esse ano, para mim, foi um ano bem atípico, né, muito serviço, sete meses de mandato aí e muitas demandas. Demanda difícil, presidente da CPI, relator, graças a Deus, finalizando ontem esse trabalho, né, essa relatoria da cassação. Então, é, corregedor da casa. Então, muita coisa. É assim, para mim, eu vou te falar que eu nunca fugi de serviço. Tá sendo um prazer muito grande, tá sendo relator, tá sendo presidente, é aprendizado, mas não é fácil, não, que quando você pega uma relatoria para caçar dois colegas, não é fácil. Mas, a gente tá no dever, né, então a gente tem que fazer o que é correto. É, o vereador trabalha pelo povo e para o povo. Com certeza, o nosso serviço é pelo povo, para o povo, né, e quem nos elegeu foi pra isso, né, o cara. Então, a gente tem que fazer, fazer da melhor forma, com transparência, com a verdade, assim que eu acho que tem que ser. Paulinho, lá na Câmara, o que acontece? Você tem uma experiência de dois mandatos, né, dois mandatos e meio, né. Você entrou com inexperiência, mas com a experiência também de trabalhar na política, no executivo. Para você, agora, estar sendo um divisor de águas, você trabalhar, por exemplo, com mais experiência e estar como assim, quase que o mais, um veterano na casa. Você é um dos veteranos hoje na casa. Você encara o desafio como uma oportunidade de crescimento maior lá na política? Eu, cara, eu costumo dizer, assim, que a gente nunca sabe tudo. É vivendo, aprendendo e morre sem saber. Mas, claro, que no segundo mandato, a gente já tem mais uma expertise. A gente já pode contribuir mais, até com os novos colegas que chegam. Quando você fala do... Eu fui lá do executivo, eu fiquei dois anos na Câmara, né, e voltei e fiquei mais um ano e meio, mais ou menos, na Secretaria de Transporte, novamente, no meu mandato. Então, na verdade, eu fiquei praticamente dois anos e meio na Câmara. E agora que eu voltei, estou com sete meses. Quando a gente, igual, a gente foi eleito junto com o prefeito que a gente apoiou, eu tinha uma liberdade maior com o executivo e tudo. Não que eu não tenha liberdade com isso, que eu não tenha abertura com isso. Mas a abertura com o outro era maior, até porque eu fui secretário, eu sabia das coisas, né. A gente era mais bem... Eu acho que não era nem mais bem atendido. A gente tinha mais liberdade. E hoje não. Hoje a gente é um prefeito novo, eu estou na base, estou ajudando, acho que a gente tem que ajudar. E é um pouco diferente. Mas eu venho buscando as demandas, venho tentando resolver da melhor forma possível. Você tem atendido no seu gabinete constantemente? As pessoas têm levado muitas demandas para você apresentar para o prefeito Igor Santos? Sim, muitas demandas e todas eu apresento, cara. Eu vou... Eu sou aquele vereador que é mais de tede a tede. Eu gosto de ir, olhar no olho, porque você já sai sabendo se vai acontecer ou não. É importante isso, né? Então, eu prefiro ir... Tem muitos vereadores que trabalham com requerimento e tudo. Eu sou um vereador que trabalha com pouquíssimos requerimentos. Se você hoje for lá na Câmara, hoje, pegar requerimento, eu acho que você não vai achar mais que uns 10 requerimentos desse vereador durante todos esses dois mandatos mesmo. Você trabalha no tede a tede, como você falou. Tede a tede, eu prefiro. Você se considera um justiceiro quando o assunto é transparência e verdade dos fatos? Nossa, justiceiro é uma palavra forte, né, o cara? Foi, inclusive, uma sugestão aqui de internauta, tá, no nosso WhatsApp, só lembrando. Justiceiro é uma palavra forte. Não, eu não me considero um justiceiro. Eu acho que justiceiro para nós é Deus. Mas, assim, eu procuro trabalhar com a transparência, com a verdade, entendeu? A gente é humano, tem erro também, tem falhas. Mas eu procuro trabalhar nessa linha, com a transparência, com a verdade, com o diálogo, entendeu? Que é o que o povo espera, né? É o que o povo espera, sem brigas, né, esse negócio. Eu sou muito, eu acho que eu sou muito autêntico, muito verdadeiro. Eu não falo de você, eu falo para você. Então, quando as pessoas falam, ah, Paulinho falou isso aqui de mim, já... Pode desconfiar. Ele sabe e fala, não, então, não foi, Paulinho, que se ele tivesse de falar, eu falava para você. Então, eu prefiro nessa linha aí, o cara. Olha só, quais dificuldades em ser vereador nesse advento aí das mídias digitais? As terríveis, né, redes sociais. Para mim, muito difícil, muito difícil. Principalmente depois que eu, igual tu fala com você, eu sou mais aquele vereador de tédio a tédio. Mas agora, com essa pandemia, a gente tem que começar adequando as coisas novas, né? E por isso, eu quero até agradecer a minha assessora, a Karen, que está me ajudando muito. Mas estou procurando melhorar cada dia a mais e para estar junto com os pessoal na mídia também. Por conta que eu era... sou ruim na mídia, vou te falar a verdade. Sou ruim de mídia, mas estou procurando melhorar por conta que eu acho que é o caminho. É, a tecnologia, ela é muito importante, né, valiosa, principalmente em tempos de pandemia. Mas tem muita gente que usa, né, da tecnologia, dos meios digitais para denegrir a imagem das pessoas, para disseminar as inverdades, a boataria. E isso é que a gente tem que combater, né? A gente tem, todos nós, pessoas de bem, temos que combater esse tipo de fake news que é distribuída e propaga só coisas negativas das pessoas, né? Com, às vezes, até ofensas, fotos falsas, notícias falsas. Tem gente que tem a capacidade de pegar um texto, por exemplo, e mudar nomes das pessoas, colocando nomes de paracatu. A gente já se deparou com informações assim e a gente realmente lamenta, mas a gente está aí para combater. E o poder público também tem a sua parcela, né, vereador? Com certeza. Eu mesmo, meu cara, eu já fui vítima duas vezes dessas inverdades. Um, já fui para a justiça, a primeira, o réu teve que me ressarcir, por conta que falou em verdade. E o segundo agora, que acho que está nas mídias, o pessoal sabe, e eu já levei na justiça também, inclusive, dia 19 tem audiência com o juiz. 19 agora de agosto? 19 agora de agosto, tem audiência com o juiz. Então, é muito difícil. Quando eu falo é muito difícil isso aí, que quando você vai conversar com um jornalismo sério, com a mídia séria, é ótimo para nós. Eu acho que a população só vem a ganhar. Agora, quando você pega esse outro lado, é muito difícil. Até para a gente que tem família, que tem tudo, o pessoal não entende direito, né, o cara. Quando chega lá, igual essa última aí, Paulinho comprou duas fazendas desviando dinheiro de Covid, no Mato Grosso. Eu tenho filho que não sabe de nada ainda, tem irmão, tem... É muita gente da família que começa, ah, mas será que é verdade? Começa até, quero descobrir, ah, mas saiu na mídia aqui, ainda tem muita gente, ah, saiu na mídia é verdade. Mas, infelizmente, você sabe, não é assim. E aqui em Paracatu, principalmente, né, o cara, tem muita mídia safada, eu vou falar assim, safada, e que não pensa duas vezes de denigrir os outros para ganhar meia dúzia de nota de 10 reais. É, infelizmente, a gente tem que combater isso, né, e eu acho que é isso, levando para a justiça, buscando realmente a verdade, né, mostrar a verdade. Eu acho que a população, nossa, o cara, principalmente nós que é político, nunca a gente deve enganar. Eu tenho isso comigo, se dá para me fazer, eu vou falar que eu vou ajudar, se não dá, eu já falo que não dá também. Por conta que viver enganado, viver as pessoas ficarem sendo empurradas com a barriga, chega disso, por isso que a política está embaixo, às vezes por político assim. É, e tem que pensar sempre no coletivo, né, Paulinho? Tem muitas pessoas que às vezes ficam indignadas porque não são atendidas em uma demanda muito pessoal, e por conta disso sai propagando mentiras. Acontece muito isso também. Com certeza, com certeza. Acho que o que mais acontece é isso, a pessoa fica chateada porque não foi atendida, mas quando você vai ver o que a pessoa pediu, o atendimento, é pessoal. E a gente tem que trabalhar pelo coletivo. Exatamente. E como andam os trabalhos do vereador que está sempre aí junto ao povo agora na pandemia? Os laços continuam os mesmos? Como você tem lidado aí? Cara, os laços são os mesmos, porém com um pouquinho de cautela, né, cara? Porque quando essa pandemia aí, a dificuldade é maior, então a gente fica mais ausente sim. Não deixo de atender as demandas, atender o telefone, atender quem me procura no meu gabinete, até lá em casa, que cabe o pessoal procura a gente também, e eu não importo nem um pouco com isso. Meu telefone é o telefone do povo, então a gente está aqui, é para trabalhar para o povo. Então, eu, assim, a gente resguardou um pouco por conta da pandemia, até porque o público, o que eu falo, que cada vereador tem mais ou menos um segmento, o meu é o pessoal da zona rural. E o pessoal que fica lá na zona rural, como que você sai daqui da cidade, como começa a visitar? Então, claro que a gente deu uma, pôs o pé no freio um pouquinho. Tudo tem a hora, né? Tudo tem a hora, mas agora, graças a Deus, o trem vem abaixando, com certeza eu vou voltar e atender bem. Visitar as comunidades, né? Visitar as comunidades e ver o que está precisando, para a gente estar tentando conseguir melhoria para eles. Olha, para a gente finalizar, porque já me avisaram que o tempo está estourado, eu vou ter que fazer o programa realmente tarde com Eucária, sabe, Paulinho? Porque a gente tem muita coisa para conversar e sempre o tempo estoura. Pode contar com o meu apoio, Eucária. Vamos estudar essa proposta. Então, para finalizar, a gente tem feito entrevista com vários vereadores, né? Na verdade, todos estão convidados para estar aqui nessa poltrona e conversar com você, cidadão, população, para falar um pouquinho da avaliação que vocês mesmos fazem da atuação de vocês como vereador. Então, assim, é nesse sentido que eu quero te perguntar. Nesses sete meses aí de 2021, qual a sua avaliação, qual a nota que você dá para você? Ixi. De zero a 10. Vou me dar uma nota aí, seis, sete, né, o cara? Eu acho que dez já estava tudo maravilhoso. Não está. A gente sabe que não está. É igual a gente no início, a gente falou, o cara, muito serviço. Eu fui eleito a corrigedor da casa, presidente da CPI, relator da Ana Caçação de Colegas, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e membro de mais duas comissões da Ana Caça, que é a CCJ e a de Segurança. Comissões muito importantes, né? Muito importantes. Então, para você ver que é muito serviço. Mas, para mim, eu gosto. Eu gosto que eu não tenho medo de trabalhar, então eu gosto do desafio. E é igual você falou, a gente está aprendendo. Realmente, para isso, tem que ter uma boa assessoria. A gente está aqui com a jornalista Karen Cardoso, que a gente já deixa um abraço e agradece por nos atender tão bem, atender tão bem a TV Minas Brasil, junto com o Paulinho, viu? E agradecemos também a sua participação aqui conosco, né, para esse bate-papo, essa conversa boa. A gente precisa aproximar vocês, figuras públicas da comunidade, por meio também da tela da televisão da nossa cidade. Eu, cara, eu que agradeço, eu vou falar eu e a Karen, né, Karen? A gente quer agradecer pelo convite de estar aqui para falar um pouquinho do nosso mandato, mas estou à disposição, a porta do gabinete vai estar sempre aberta e estou à disposição de todos. Muito obrigado. Ok, muito obrigada e até a próxima. Se Deus quiser.